Uma cena pouco comum de se ver no posto 1 da Polícia Rodoviária Federal na BR-343. Vários ônibus, micro-ônibus e vans saindo ou chegando em Teresina são obrigados a parar para serem fiscalizados. Tudo é checado com rigor. A parte de documento e a parte de equipamento do coletivo, do ônibus. O motorista desse ônibus que faz linha para autos já foi fiscalizado. Nós vamos saber agora dele se toda a documentação está devidamente correta. Então, o senhor está liberado? Pode prosseguir a viagem? Posso sim, está liberado. Tudo ok com a empresa. O que o senhor está achando dessa fiscalização? É bom. Maravilhoso, porque a gente anda mais seguro. Mas outros veículos não tiveram a mesma sorte e, por isso, não puderam sair. Alguns foram retidos por apresentar irregularidades, como esse ônibus que faz linha Teresina Campo Maior e que estava superlotado, com passageiros viajando em pé, o que é proibido. Resultado, além de ser notificada, a empresa tem que mandar outro ônibus para buscar e acomodar os passageiros em excesso. O motorista só teve que acatar as determinações da PRF. Está a faixa de 50 passageiros. São 46 sentados, né? Então, 4 só, né? E estava em pé? 4, né? Mas é para ficar em pé? Quer dizer, era, né? Com o trabalho de vistoria nos transportes coletivos, que fazem linha dentro e fora do estado e passam pela BR-343, passageiros tiveram atraso na viagem. Uns se irritaram com a demora, outros compreenderam. É normal, eu ia só fazer uma compra de peças ali em Teresina, mas já eu retorno, já, já. Quem trabalha, fica proibido aqui em pé, esperando, boa vontade deles. A operação especial na BR-343 prossegue até o final dessa semana, coibindo a superlotação, equipamentos defeituosos, acessórios ultrapassados como pneus carecas, a falta de itens obrigatórios, a má conservação do veículo, irregularidade na documentação do transporte e ou na CNH do motorista. Somente nas três primeiras horas de vistoria aqui, foram identificados problemas que geraram multa e notificação. As multas de equipamento são de 127 reais, as multas de habilitação podem chegar a 547 reais, as multas de licenciamento são de 191 reais. Então, dependendo do problema, é o valor das multas. A ideia é estender esse tipo de fiscalização especificamente nos transportes coletivos que fazem linhas intermunicipal e interestadual em todos os postos da PRF do Estado. Quem não estiver atendendo as normas do Código Nacional de Trânsito, será autuado pela Polícia Rodoviária Federal, que promete estar mais atenta quanto práticas irregulares denunciadas durante protesto em autos na semana passada. Até o Ministério Público Estadual está de olho nessa questão. O que a Polícia Rodoviária ouviu, desde a imprensa, das próprias associações, é que essas empresas estariam transportando ônibus superlotados, ônibus sem condição de segurança, a denúncia de motorista alcoolizado, motorista sem CNH. Então, a Polícia Rodoviária Federal, essa semana, ela vai fiscalizar todos os ônibus de empresas intermunicipais, interestaduais, alternativo, vã, particular, que passar pelos postos da Polícia Rodoviária Federal aqui de Teresina.